Nos próximos capítulos da novela Venceu o Desamor, vocês não podem perder nesta quarta-feira 19 dos 10. Após a permanência de Daphne com seus dois filhos, além da presença de Adriana, Bárbara vai criar um plano para tirar as mulheres de sua casa. Levando em conta o mau relacionamento que tem com elas. Vem dê-las por outro lado, enquanto Eduardo está de férias com a amante, Adriana quer sair da casa da sogra para ter seu próprio espaço. Além disso, viver com Daphne não melhora. Além disso, Gemma escapa das garras de seu namorado, que constantemente há um atraso. No processo de fugir, ela chega à casa de Bárbara, trabalhando como empregada de serviço. Quando um dos possíveis compradores vê a casa de Bárbara, todos ficam chocados, pois a escritura diz que o lugar está empatecado. O motivo do acontecimento chocante é que Bárbara deu o dinheiro que cada um tinha da herança de Joaquim para dar essa quantinha a Eduardo. As mentiras começarão a vir à tona, pois Eduardo prometeu à mãe que usaria esse dinheiro para comprar uma casa. No entanto, isso não aconteceu. Parece que o jogo não vai bem para Bárbara, já que o segredo entre ela e seu filho mentiroso foi descoberto. Além disso, não se sabe exatamente quando Daphne e Adriana partirão. Capítulo 14 Gael tenta avisar Bárbara que ela está cometendo um erro com Daphne. Adriana vai a uma revista de emprego. Eduardo volta para casa e Adriana não hesita em enfrentá-la, em reclamar por todas as mentiras que ele lhe contou. Gael pede a Álvaro que lhe conta a verdade sobre seu relacionamento com Olga. Bárbara está determinada a não vender sua casa. Eduardo e Adriana decidem se dar outra chance e luta pelo casamento. O sogro de Daphne pretende tirar os filhos da jovem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Lina propõe a Eduardo se casar no México. O casamento de Álvaro chega ao fim. O homem assina os papéis do divórcio. Capítulo 15, 21 dos 10 Sexta-feira Daphne não tem palavras para agradecer ao Gael por tudo que ele fez por ela. Ele deixa claro que não vai abandoná-la. Adriana fará todo o possível para ganhar seu trabalho como jornalista. Álvaro abre o coração para Adriana e confessa que se separou de Olga. Entre o céu e a terra não há nada escondido. Bárbara descobre a verdade sobre Eduardo.